A indefinição sobre as eleições, depois da suspensão do STF, deixou o comércio e a indústria preocupados. É que a crise política também afeta a economia, como explica o repórter Fred Rocha. Se a situação política do Brasil está indefinida, aqui no Amazonas também são muitas as dúvidas. Aí a pessoa não sabe como quer ficar, se não sabe quem vai ser agora e quem a gente vai votar, é complicado a situação. Tudo confuso, né? Porque, na minha opinião, eu acharia que deveria ficar o cara que está lá governando. Para que fazer mais despesas para o Estado? Aí depois que é prejudicado a população. O futuro é incerto mesmo. Difícil saber, por exemplo, quem será o governador do Estado daqui a seis meses. E esta instabilidade já tem causado problemas. É que, sem uma definição política, os investidores recuam. E a economia entra numa crise sem precedentes. As indústrias estão sem confiança para investir. As 12 horas de impacto causada pela decisão do ministro Lewandowski ontem causaram um prejuízo muito grande à imagem do nosso Estado, ao ímpeto dos investidores, à confiança do consumidor. Então, esse nível de incerteza traz, sim, um cenário muito ruim, muito negativo. Hoje, 80 mil pessoas estão empregadas no polo industrial de Manaus. Em 2015, esse número já foi de 107 mil. O medo é de que o desemprego aumente ainda mais. Nós temos que ter gente pensando no nosso Estado. Infelizmente, hoje, tudo que você ouve é interesse político-partidário. Não tem ninguém cuidando do Estado. Todo mundo está pensando em como se reeleger, como se manter no poder ou como se eleger. A incerteza política é um efeito dominó prestes a acontecer. Afinal, sem emprego e menos dinheiro na praça, o comércio também acaba prejudicado. Aqueles que estavam pensando em abrir mais lojas para voltar a dar emprego não vão abrir. Aqueles que abriram já estão arrependidos de ter feito. Porque quando entra o governador, você sabe muito bem, anda também os secretários, mexe os secretários todos. Então, será que aquilo que eu fechar hoje com o secretário de fazenda ou de planejamento amanhã é o mesmo, vai mudar tudo? Aí vem mais desemprego. Para um setor que já tem mais de 40 mil pessoas sem trabalho. E o pior, sem perspectiva de recuperação. Nesta loja, a contratação de temporários vai ser menor neste ano. A previsão é de contratar pouco, né? A tendência é mais para o final do ano que a gente contrata mais. Porque esse período agora, nós estamos com um índice muito assim, o fluxo de cliente está muito pouco mesmo. Esse círculo vicioso de crise volta para a indústria. É que sem lucro, diminui e muito a demanda por insumos das empresas do distrito. O amazonense torce para tudo isso se resolver logo. Afinal, o trabalhador é sempre o maior prejudicado. Você que tem carro já notou o sobe e desce no preço dos combustíveis, né? Os donos dos postos culpam a Petrobras. E mais um reajuste vem por aí. O litro da gasolina pode passar dos R$ 4,10. A notícia sobre mais um aumento no valor dos combustíveis pegou os consumidores de surpresa. Fui surpreendida, principalmente porque ontem eu vi uma reportagem na televisão que o preço dos combustíveis ia ter uma redução, né? Então eu quis dar um pouco de crédito para o governo que está aí, embora não acreditasse muito. Porque esse preço nunca é repassado para a gente. Os preços são diferenciados nos postos. Neste, na Avenida Coronel Teixeira, mais conhecida como Estrada da Ponta Negra, por exemplo, encontramos a gasolina comum a R$ 3,85. Neste outro, no São Jorge, o mesmo produto sai a R$ 3,19. Valor semelhante a este outro posto na Djalma Batista. Já neste aqui, no Adrianópolis, a gasolina comum ainda é vendida a R$ 3,09. Sinal de que é preciso pesquisar. Felizmente a gente sofre com toda essa oscilação de preço. A gasolina aqui em Manaus hoje é muito cara. O preço atual, que está agora, antes desse próximo aumento, como você falou, é um preço que estaria bom para nós, mas vai aumentar de novo e quem sofre é todos os motoristas. A direção do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas garante que os preços vão se manter estáveis até o fim do estoque. Mas a partir de hoje, as distribuidoras já repassam aos postos a gasolina, o diesel e o álcool com valores reajustados. A Petrobras está com uma política de sobe e baixa de preço. Agora diário, mensal, semanal, eles vão fazer um reajuste. E agora talvez fique mais confuso ainda. A Petrobras anunciou primeiro a aprovação da política de preços do diesel e da gasolina comercializados nas refinarias. Os valores podem ser alterados diariamente em até 7% a partir de hoje. Com isso, o litro da gasolina pode passar dos R$ 4,10. O motivo para esse reajuste é que os ajustes praticados desde o anúncio da nova política em outubro do ano passado não têm sido suficientes para acompanhar a taxa de câmbio e as cotações de petróleo e derivados. E aí, haja reclamação. Uma grávida de 4 meses morreu depois de ser atropelada por um homem em uma motocicleta lá em Humaitá, no sul do estado. Foi na noite de sábado quando ela saía de uma lanchonete. A grávida chegou a ser socorrida por moradores e levada ao hospital em um carro particular porque a ambulância do município não foi atender. Ela morreu no pronto-socorro e o motociclista foi identificado como Arlindo Nobre Neto, de 18 anos, que acabou preso. A seguir, raio atinge flutuante, causa incêndio em Pefé e ainda a festa do caprichoso em Parintins. Já, já. Legenda Adriana Zanotto